Música Motorista que atropelou e matou criança de 4 anos se apresenta na delegacia, presta depoimento e é liberado. Polícia encontra refinaria de drogas e prende traficante em São Paulo. Cervejaria Bacar entrega à justiça um vídeo que pode comprovar sabotagem em cervejas. E as imagens do coala que escapou de um incêndio na Austrália e foi se refrescar no meio da rua. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já.